Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à parte 4 da nossa série de vídeos sobre a Instrução Normativa SRF no 680 de 2006, esquematizada para concursos. Lembrando para quem está pela primeira vez que a Instrução Normativa SRF 680 é disciplina o despacho de importação e ela é muito cobrada no exame de qualificação técnica para ajudante e despachante de maneira conhecida como ADA, na disciplina Legislação Aduaneira para Analista Tributar da Receita Federal e também Legislação Aduaneira para o Cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Vamos então ao artigo 11 até o artigo 13 que fala sobre pagamento de tributos. O pagamento de tributos, contribuições ou direitos, ele ocorre via débito automático na conta corrente do importador no Cisco Max. O importador vai cadastrar sua conta corrente no Cisco Max e quando ele registra a DI, automaticamente os tributos são recolhidos. E como é que funciona isso na prática? O declarante deve informar no momento do registro da DI os códigos do banco, da agência e da conta corrente. Após receber os dados, o banco retorna ao Cisco Max o diagnóstico da transação, ou seja, se deu certo ou se deu errado. Aí é importante anotar o seguinte, amigos e amigas, o importador é responsável pela confirmação do débito e sujeito a penalidades caso não seja concluído. Portanto, tem que sempre se prevenir para ter o saldo suficiente na conta, porque não adianta depois dizer não veja bem a culpa do banco, não. Pela legislação tributária, o importador vai ser o responsável. Por exemplo, se um banco que não esteja participando, queira participar dessa modalidade de serviço, ele deve apresentar uma carta de adesão e o aditivo de contrato para a prestação de serviços com a Receita Federal. Então, esse é o requisito para participar desse tipo de transação bancária. Se houver necessidade de apresentar DARF após o desembarato, o desembarato vai ser objeto de confirmação no sistema da Receita Federal. Ok? Na impossibilidade de identificação da mercadoria por extravio, consumo, descrição genérica dos documentos comerciais e de transporte, muita atenção e muito cuidado, meus amigos, a situação é grave. O que vai acontecer? Vai haver a aplicação de uma alíquota única de 80% em um regime de tributação simplificada. Veja que doloroso, cuidado com esse tipo de conduta. A base de cálculo, nesse caso, vai ser arbitrada, olha só que risco, em valor equivalente à mediana dos valores por quilo de mercadoria importada pela mesma via no semestre anterior, incluindo seguro e frete. Incluindo seguro e frete, prestem atenção nisso. Esse cálculo da mediana é feito pela COANA, Coordenação Aduaneira, sendo publicado no primeiro mês de cada semestre no site da RFB. Considera-se ocorrido o fato gerador, no caso dos tributos, no dia do lançamento do crédito tributário, no caso de extravio de mercadoria constante, de manifesto do documento equivalente. Isso cai como... Ele despenca na prova, esse tipo de comentário aqui. Então, anotem, memorizem. Na falta de informação sobre o peso da mercadoria, será considerado o peso líquido admitido na unidade de carga de transporte. Veja, então, se você está transportando mercadoria em um container e você não tem informação do peso líquido da mercadoria, cuidado que ele pode ser atribuído, o peso líquido do container, como se ele estivesse cheio. Então, esconder informação da fiscalização nunca é bom. Os depósitos administrativos efetivados durante o espaço judandeiro para a liberação de mercadorias deverão ser confirmados no CF, o Sistema Integrado de Informações Econômicos Fiscais. Nesse caso, às vezes ocorrem muitas polêmicas. Então, a mercadoria está retida por uma fiscalização e aí o importador quer liberar a mercadoria mediante prestação de garantia, faz o depósito, faz o pagamento no DARF. Só que esse DARF tem que ser compensado no nosso sistema. Não adianta apresentar o DARF que ele é liberação da mercadoria na hora. Demora aí uns dois dias úteis para aparecer essa confirmação. Eu já vi várias reclamações desse sentido, mas não tem o que fazer. A legislação prevê que você tem que confirmar no CF. A taxa CISCOMEX é recolhida no momento regido da DI ou da do INPE. Ela é devida independentemente de existência de tributo a recolher. Tem muita reclamação. Olha, a minha mercadoria tem alíquota zero, então eu não preciso pagar a taxa CISCOMEX. Não, não, não. A taxa CISCOMEX tem que pagar sempre. Registrou DI, tem que pagar a taxa CISCOMEX. E os valores estão aqui atualizados. Depois de uma celeuma muito grande sobre o reajuste da taxa, ela foi corrigida por um valor menor. Então você paga 115,67 por DI ou por do INPE. E para cada adição, você vai pagar 38,56. Dependendo da quantidade de adições, diminui. Até a segunda adição, 38,56. Da terceira até a quinta, 30,85. Aí vai baixando os valores. A partir da 51ª, 3,86 reais por adição. Será considerada a adição na do INPE o agrupamento de itens de mesmo NCM que tenham cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo, o mesmo exportador, o mesmo fabricante, o mesmo ex-tarifário, a mesma aplicação e condição de mercadoria, o mesmo código da NALAD, o mesmo método de valoração, o mesmo tipo de cobertura cambial e fundamento legal do tratamento tributário. Então, para você colocar uma adição na do INPE, os itens têm que ter a mesma filosofia dentro deles. Não dá para você colocar itens diferentes dentro da mesma adição numa do INPE. Caiu na prova. Aquela sessão que vocês gostam muito. Vamos ver se o que a gente mostrou agora já caiu na prova. Questão de 2014 do ADA. Com relação ao despacho de importação, assinale a opção correta. Veja, o que a gente tem aqui? O item 3 fala o pagamento dos tributos contra as contribuições federais devidos na importação de mercadorias, bem assim dos demais valores exigidos em decorrência da aplicação de direitos anti-dumping, compensatórios ou do salvaguarda, será efetuado no ato do registro da DI ou da sua retificação, se efetuada no curso do despacho adaneiro por meio do DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Eletrônico. Mediante débito automático na conta corrente bancária em agência habilitada de banco integrante da rede arrecadadora de receitas federais. E o item 4. A taxa de utilização do Syscomex somente é devida quando houver ocorrência de tributo a recolher. Então vocês viram que cai o que eu falei para vocês, né? As pegadinhas aí. Mais uma questão do ADA agora de 2017. Sobre o despacho de importação, assinale a opção correta. Veja que nós temos aqui quatro itens que têm a ver com o nosso vídeo. Pagamento dos tributos e contribuições federais devidos na importação de mercadorias, bem como dos demais valores exigidos em decorrência da aplicação de leis anti-dump, compensatórios ou de salvaguarda, será efetuada no ato do registro da respectiva DEI ou da sua edificação, se efetuada no curso do espaço de doneiro por meio de documento de arrecadação de receitas federais da arte eletrônico, mediante débito automático em conta corrente bancária em agência habilitada de banco integrante da rede de arrecadadora das receitas federais, igualzinho à prova de 2014. Veja que a cobrança se repetiu. Nas hipóteses de impossibilidade de identificação da mercadoria importada em razão do seu extravio ou consumo e descrição genérica dos documentos comerciais de transporte disponíveis, será aplicada a alíquota única de 80% em regime de tributação simplificada relativa aos tributos excedentes da importação. Nas hipóteses de impossibilidade de identificação da mercadoria importada em razão do seu extravio ou consumo e descrição genérica dos documentos comerciais de transporte disponíveis, a base de cálculo da tributação simplificada será arbitrada em valor equivalente a mediana dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo pela mesma via de transporte nacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior excluídas as despesas de frete seguro internacionais. Olha só como é cobrado. E por fim, os depósitos administrativos efetuados no curso de despacho adoneiro para liberação de mercadorias será objeto de confirmação no sistema de informações de arrecadação federal. E aí, meus amigos e minhas amigas, vejam só como esses itens são cobrados. Beleza? Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu comprovício é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!